Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, corre que vai acabar rapidinho. Quando a gente chega na segunda-feira, os jogadores fizeram uma reunião após o almoço na segunda-feira e pediram para conversar com a diretoria, dizendo que eles não gostariam de ir para a Argentina, com medo de contrair doença e virarem foco e trazerem para as famílias em Belo Horizonte, principalmente os que tinham filhos pequenos. Então esse episódio aconteceu na segunda-feira de manhã, foi para depois do almoço e nós tínhamos um treino à tarde. Começou a ficar cada vez mais inflamado isso dentro do hotel, dentro da concentração. Nós avisamos o Zezé, o Zezé retornou para a Goiânia e à noite os jogadores pediram uma segunda reunião com a direção. Nessa reunião eu participei junto com o Zezé. Num determinado momento, um jogador virou para o Cruzeiro, para o presidente do clube, para o Zezé, e falou, você está muito mais preocupado com o prêmio que o Cruzeiro vai ganhar da Libertadores do que com a nossa segurança. O Zezé falou, isso é um absurdo o que vocês estão falando. Vou mostrar para vocês que eu não estou preocupado com o prêmio. O prêmio é de vocês. Prêmio integral, porque se o Cruzeiro for campeão da Libertadores, vocês dividem entre vocês. Então, a sequência da discussão do bicho é outra. Aí alguém falou, mas quanto vai ser o valor e não sei o quê. Quanto nós vamos ter de bilheteria no segundo jogo? O Zezé falou, a bilheteria vai ser maior do que o prêmio da Libertadores. Eu faço uma troca. Eu dou a bilheteria integral do segundo jogo para vocês, se o Cruzeiro for campeão. E eu fico com o prêmio, que vai ser menor. Os jogadores, não, nós queremos, é o prêmio. Se não me engano, era 2 milhões de dólares. Eu não estou equivocado. E o que aconteceu? Aí os jogadores viram ali que não tinha esse negócio do Cruzeiro de estar preocupado só com o dinheiro. Aí foi montada toda uma operação. O nosso voo se tornou um voo fretado. Era um voo comum, com voo comercial. Se fretou um avião. O avião saiu de Goiânia, veio até Belo Horizonte, fez uma escala aqui. Quem não quis permanecer dentro do voo foi liberado. Teve gente da comissão técnica que desceu do avião. Outros jogadores entraram. Nós fomos para Buenos Aires. Cada jogador ficou em um quarto. Normalmente ficam dois jogadores no quarto. Foi feito um super esquema de proteção para que os atletas não sofressem nenhum tipo de infecção. Retornamos depois do jogo. Cruzeiro teve a chance de vencer. E o que se foi discutido naquela época de bicho é como o dinheiro seria dividido se em partes iguais entre todos os jogadores ou de forma proporcional aos minutos, ao número de participação nas partidas e tal. Gente, esse tipo de discussão acontece em toda premiação de campeonato acontece. É que quando você perde o título, aí começa a procura. Ah, teve alguma coisa errada. O que deu dentro do grupo? E aí vaza uma coisa. Ah, teve uma discussão de bicho e tal. E acabou que ninguém falava mais da história de a gente não jogar na Argentina, que era o grande receio do Cruzeiro. Ninguém se comentou mais aquilo. Aquilo sim foi uma pressão emocional muito grande. Foi o que mais eu acho que sobrecarregou o Cruzeiro na decisão. Foi a gente ter que ir à Argentina para a primeira partida. E não aconteceu nada. Bom, aí a gente vai para o jogo. O Cruzeiro faz um a zero. Tem o controle da partida. Como é que sai o primeiro gol do Estudiantes? A gente perde uma bola no meio de campo. Contra-ataque. Perde uma bola no meio de campo. Segundo gol, vem um escanteio em que houve um erro na marcação. O que isso tem a ver com bicho? Com premiação? É ficar querendo procurar motivo. Nós tínhamos controle da bola no meio de campo. Se faz uma virada para a lateral esquerda e perde a bola na lateral esquerda. Houve o que? Um erro de passe, uma desatenção do lateral. Saiu contra-ataque do Estudiantes. Foi uma fatalidade? Foi. O Cruzeiro foi soberbo? Não foi. Era um adversário pesado. O grande problema desse jogo é que do outro lado tinha um ótimo time. Melhor do que o Cruzeiro. E um grande jogador. E o Verón. O que o Verón jogou bola nas duas partidas, naquele ano, naquela temporada. Finalzinho. E o Estudiantes era melhor do que o Cruzeiro. Isso aí é melhor. E o Thiago Ribeiro jogou uma bola na trave. Finalzinho do jogo lá na Argentina. O Ramírez deu uma cotovelada no Verón. Lembra? Não, não me lembro. Sim. O Ramírez deu no Verón. E o Verón jurou ele. Bom, aí veio a história que o Ramírez estava vendido e que o Ramírez tirou o pé no segundo jogo. Quando começa o jogo no Mineirão, o Verón vai no Ramírez e dá nele. Primeiro lance que os dois participam. O juiz manda seguir. Ali já era para dar cartão amarelo para o Verón. O segundo lance, o Verón vai no Marquinhos Paraná. E dá outra no Paraná e o juiz manda seguir. Ali nós ficamos preocupados. Essa arbitragem, isso é uma interrogação. O jogo está correndo muito solto. E isso na Comebol é um problema histórico. Tem muito tempo que eu estou afastado do futebol. Não sei como é hoje. Mudou a direção da Comebol, mudou tudo. Mas a gente sempre soube como é que funciona a arbitragem dentro da Comebol. E o Cruzeiro foi extremamente prejudicado naquele início de jogo. O Verón com cinco minutos era para ter sido expulso. Se não me engano foi o Carlos Amarilha que captou essa partida. E mandou o jogo seguir. E aí o Ramírez sentiu. O Ramírez tremeu porque estava vendido. Não acredito em nada disso. Porque aquele ali era o jogo da consagração. Você ganha uma Libertadores da América. Isso é um fato que marca a sua carreira para sempre. Você vai falar, eu não vou porque eu estou indo para o Chelsea. Eu estou indo embora para o exterior. Não esqueça de deixar o like aí embaixo para ajudar o canal. Se inscrever se não for inscrito. E seguir a gente no Instagram para acompanhar as notícias do Cruzeiro em tempo real.